Fala galera, está no ar o Itapuã City News, o jornal da nossa comunidade. Na edição de hoje você vai conferir mais uma matéria da série de reportagens sobre o abandono do Parque Metropolitano do Abaité. Um dos poucos locais que ainda resistem à falta de atenção do poder público é a Arena Bacia e a nossa equipe foi conferir. Estamos aqui na Arena Bacia, no Parque do Abaité, onde acontece o Campeonato de Futebol de Areia, evento esportivo que atrai centenas de pessoas para a comunidade de Itapuã. O campeonato já acontece há mais de 18 anos. É uma tradição do bairro a comunidade se reunir todo domingo para assistir as partidas de futebol nas Dunas do Abaité. É uma tradição que a gente já tem há muito tempo aqui, certo? Porque a gente aqui realmente não tem lazer, realmente aqui não tem um lazer. O lazer da gente aqui é esse baba da Dunas do Abaité, que eu venho, eu trago meu feijão, a turma vem de fora para assistir esse lindo baba. O que é isso que acontece aqui aos domingos é de família. As famílias todas da Redondesa estão aqui todos os domingos. Porém, a gente goza muito também do respeito deles, dos jogadores, dos clubes, que hoje nós temos 10 clubes disputando. É um campeonato bem organizado, com respeito, com a educação, porque nós temos um número de atletas muito educados, certo? Onde as falhas nossas são poucas. É muito bom porque atraem jovens de toda a comunidade, para cá, para a nossa Arena das Dunas, né? E o ocupamento das pessoas também, né? É um esporte a mais que a pessoa pratica. E é muito bom para todos. Você vê que está todo mundo aqui, todo mundo está feliz. É um lazer até mais também, para complementar o domingo das pessoas. É muito bom isso aí, é muito importante mesmo. Eu acho que esse evento é maravilhoso e importante, porque atrai a família, como você está vendo, né? Nossos filhos, pessoas aqui coligadas. E é um lazer que a gente tem aos domingos aqui no Abaité, né? Que é o nosso lazer onde todos nós moramos. E é um evento que atrai muitas famílias, muitas pessoas do bem, muitas pessoas para assistir o futebol, que é uma coisa muito importante aqui na nossa comunidade. Aproximadamente 150 pessoas assistiram a partida entre América e Beira. Jogo muito disputado, que acabou com um empate. Resultado bom para as duas equipes. A gente empatou o jogo e foi dois deles expulsos. E o time da gente estava bem, eu não sei o que foi que aconteceu. Deu um apagão, mas a gente está de boa, que já está classificado. O jogo hoje foi um jogo decidido nos detalhes, né? A equipe da gente entrou bem, a gente estava melhor do que o time dele, saiu na frente. Mas aí depois do empate o time da gente perdeu um pouco a cabeça. E aí acabou que foram dois expulsos do nosso time, a gente teve que jogar com dois a menos. O nosso time da gente hoje foi guerreiro, a gente conseguiu um empate, mesmo com dois a menos. E é isso aí, a gente já está classificado e agora é só pensar na segunda fase. O Abaité tem sido a grande luta da comunidade. E para isso, nós estamos mobilizados na campanha Salve o Abaité, que cada um de vocês pode estar acessando e participando. Confira o endereço aqui embaixo, acesse e faça parte dessa luta. Grande abraço!